O que pega um cartão desse e não ganha nada, só faz isso porque não tem conhecimento. Fica lá no TikTok vendo bobeira, né? Porque se ganhasse um tempinho pra escutar e aprender, com certeza estaria hoje com uma coisa melhor. Só faz isso porque não tem conhecimento. O que eu quero ensinar pra vocês? Peguem caneta e papel na mão pra vocês andarem comigo no assunto interessantíssimo que eu nunca fiz isso. É a primeira vez que faz parte do nosso aulão de milhas, pra que vocês aprendam a ganhar dinheiro com milhas. E hoje, excepcionalmente hoje, tá? Preste atenção. Dessa lista que eu vou mostrar, alguns desses pontos não vai funcionar. Porque eu não vou bater na tecla de clientes que tem cartões bons. Eu vou pegar os cartões que é considerado os piores. Então nós temos na mesa aí, nós temos na mesa aí, alguns cartões que não é legal, tá? Então se eu pegar esse Neon, não tem pontos, não tem cashback, a não ser que você pague o programa, tá? Eu não tô falando de pagar programa nenhum, tá? Então esses cartões aqui, ó, Neon, It, Ami, Sofisa, Nubank, Petrobras, Extra, tá? Extra, são cartões que não são legais pra ganhar dinheiro, tá? Mas existe a possibilidade das pessoas que não tem condição de ter um cartão desse tipo aqui. Bem, eu vou falar uma coisa antes de eu falar desses cartões pra vocês. Só não tem um cartão black hoje? Só não tem quem tem. Eu vou falar uma verdade pra vocês. E eu quero ver vocês me desafiarem que eu estou mentindo. Não porque eu não minto, né? Eu brinco com vocês tudo, mas mentira comigo não existe. Mas de antemão, eu queria fazer um desafio com vocês. Eu quero que vocês me provem que essa pessoa que tem esse cartão, que ela tem aqui mil reais nesse cartão de limite, esse daqui tem cinco mil de limite, nesse daqui tem trinta e nove mil de limite, trinta e nove mil de limite nesse cartão do AMI, trinta e nove mil. Eu pedi uma segunda via hoje. Trinta e nove mil de limite no AMI, mil reais nessa coisa aqui, mil e oitocentos aqui, trinta e nove mil aqui, porque esses dois aqui compartilham o mesmo limite, e esse daqui tem cinco mil reais. Uma pessoa que tem mil reais de limite do cartão, só não tem o black porque não quer. E uma pessoa que pega um cartão desse e não ganha nada, só faz isso porque não tem conhecimento. Fica lá no TikTok vendo bobeira, né? Porque se ganhasse um tempinho para escutar e aprender, com certeza estaria hoje com uma coisa melhor. Porque você quer mais fácil que pegar o cartão black do Inter? Você quer mais fácil que pegar um cartão igual do Inter? Não existe. Não existe. Então você vê aqui, esse cartão aqui. Quando lançou esse cartão, eu fui o único, eu fui o único e o primeiro a falar para vocês, da facilidade desse cartão gourmet do Inter. Fui o único. Aí vocês viram o fariseu falando, ah, porque não tem o mesmo benefício e tal, eu fui lá e mostrei que é a mesma coisa. O mesmo cartão eu, que eu tenho do Inter Week, é o mesmo que você tem do Inter One. O mesmo que você tem do Inter do gourmet. O mesmo que você tem do Inter Faturas. Então assim, ter um cartão black desse, qualquer um pode ter. Entre ter um cartão desse que não te dá nada, e ter um desse que te dá 1% de cashback, eu não sei o que você está pensando para mudar. E olha que eu não ganho nenhum real do Banco Inter. O Inter não me dá nenhum real de comissão, não dá nada. Mas eu tenho que falar a verdade. Entre ter um cartão que não te dá nada, e você gasta R$1.000 por mês no cartão, e gastar R$1.000 no ícone do Inter, ganha 1% de volta. Você perde todo mês 1%. Mas o assunto não é este. Não é este. Que eu vou entrar na live de amanhã, eu vou mostrar para vocês, que vocês podem ganhar mais cashback do que vocês imaginam. Muitos de nós estamos errando ao usar o cartão de crédito. E eu vou mostrar amanhã que você pode, com cashback, fazer o cashback e virar mais cashback ainda. Que faz parte do nosso ciclo aqui. Mas hoje, gente, eu quero bater com vocês. Eu fiz aqui um levantamento, e quando a gente para para estudar, você não tem noção o quanto de dinheiro que nós perdemos. O quanto de dinheiro que nós perdemos. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, uma coisa bem legal. E gostaria, eu, como eu uso, eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês aprendessem. O que eu vou explicar aqui, tanto serve para você fazer renda extra com milha, ganhar dinheiro com milha, como você comprar produtos com as milhas, como também viajar e fazer a viagem dos seus sonhos. Eu levantei 14. Eu poderia levantar mais. Se eu quisesse separar e buscar outros pontos, é mais que 14. Mas eu peguei 14 itens para vocês aprenderem a usar e ganhar dinheiro com isso. E esses cartões serão a nossa ferramenta principal. Porque muitas pessoas que eu sei, não tem um cartão melhor. Já falei, não tem problema nenhum começar com isso daqui. Não tem problema nenhum. Agora, não fiquem idolatrando isso daqui, porque existe coisa melhor. Porque se você ficar preso a isso daqui, você não vai sair da caixinha. E olha, gente, 5 anos de canal. 5 anos de canal. Mais de 50 mil cartões América Express aprovados pelo canal aqui, pelos consultores. Só do Carrefour, são mais de 60 mil cartões. Só do PagBank, abertura de conta e cartões, mais de 200 mil contas. E se eu abrir para vocês todos os números que eu tenho de contas abertas aqui, vocês caem duro. O Inter, nós somos mais de 1 milhão de contas abertas pelo nosso canal. Em 5 anos de canal. O Itaú, só nessa leva, nós temos 27% de aproveitamento de aprovação de cartão. O record, 27%. E aí E aí E aí Tchau.